No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora, mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, o nosso 25º episódio com mais um livro para empreendedor. Aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje nós vamos debater sobre o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do autor Tim Ferriss. Apesar do nome bastante apelativo, você vai ver que o livro Trabalhe 4 Horas por Semana traz dicas, conceitos muito valiosos para aplicarmos no nosso dia a dia. A mensagem principal do autor, que hoje é uma grande referência no mercado mundial de empreendedorismo, se tornou uma grande referência com o seu livro, que foi lançado em 2007 e ficou aí na lista dos mais vendidos do New York Times por mais de um ano e ainda hoje é uma referência, ele traz a principal mensagem de que o conceito tradicional de trabalhar 8 horas por dia ou a quantidade de trabalho que você dedica no seu dia a dia não tem nenhuma relação com o seu sucesso ou com o resultado. Trabalhar com qualidade, trabalhar da forma correta, com as ferramentas corretas, aproveitando todas as vantagens que a internet, a tecnologia e a globalização nos trazem, com certeza lhe trará resultados muito melhores. É sobre isso que nós vamos falar e debater no episódio de hoje. Trabalhe 4 Horas por Semana. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam todos bem-vindos ao ResumoCast. Hoje sobre o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, que começa introduzindo o conceito de que as pessoas se iludem ao pensar que têm a obrigação de trabalhar toda a vida durante os melhores anos da sua existência e empregos que não gostam. Para se iludir ainda mais, elas se convencem de que estão produzindo algo só porque estão trabalhando muito duro e que serão devidamente recompensadas com uma aposentadoria no final da sua carreira. Na realidade, as pessoas acabam adiando tudo aquilo que gostam de fazer para quando não mais terão energia e motivação. aí elas irão perceber que os bons tempos já se foram. O maior conceito que o autor apresenta no seu livro é o dos novos ricos, que são aquelas pessoas que não se conformam com essa lógica e procuram libertar-se de seu emprego das nove da manhã às cinco da tarde para que não mais seja necessário adiar tudo aquilo que sempre tiveram a vontade de fazer na vida. Para se tornar um novo rico, não é preciso ter nascido em uma família milionária ou ser um solteiro de 20 anos de idade. Nem mesmo é preciso se formar em uma universidade de ponta, pois o autor diz que os graduados das grandes universidades acabam sendo empurrados para empregos de 80 horas por semana, recebem salários altos e aceitam com naturalidade trabalhar fazendo algo que não gostam por 30 anos. O autor, Tim Ferriss, diz que já fez parte dessa realidade e conseguiu se libertar. Por isso, escreveu esse livro, com a intenção de consertar o estrago feito por essa lógica que ele não concorda. Há uma grande ilusão ainda em achar que todas as pessoas precisam trabalhar oito horas por dia, cinco ou seis vezes por semana. Nós ainda temos uma questão cultural envolvendo esse fator que vem lá da Revolução Industrial, onde surgiu o modelo de trabalho tradicional, onde a quantidade de horas era, de fato, totalmente relacionada com o resultado da empresa. Quanto mais você trabalhava, quanto mais você produzia, mais você tinha resultado. E isso talvez os seus antepassados tenham vivido, os seus avós, talvez os seus pais tenham vivido nesse modelo de produção, no modelo industrial. Mas nos dias de hoje nós estamos vivendo a era da informação, a era do conhecimento, da tecnologia, da internet, da globalização, onde a produção, a quantidade de tempo dispendido, a quantidade de horas trabalhadas, ela não tem nenhuma relação com o resultado final. Aliás, nós trabalhamos cada vez mais usando criatividade, usando a inovação, usando a informação. E esses atributos, eles não vêm, muito pelo contrário, eles não vêm da quantidade excessiva de trabalho para você ter a criatividade, para você ter ideia, para você ter informação e conhecimento. Muitas vezes você precisa ter momentos e períodos de ósseos. Nós vamos ver bastante nesse episódio alguns pontos que o autor defende, que fazem total sentido e cada vez mais a gente vê pessoas seguindo esse modelo de trabalho. Onde não existe mais distinção entre a sua vida pessoal e essa vida profissional. Não existe mais distinção entre enquanto você está trabalhando e quando você está de tempo ósseo. Ou quando você trabalha e quando você tem férias. Ou quando você trabalha e tem aposentadoria. Tudo é uma coisa só. Você só tem uma vida. E é muito mais fácil você alternar constantemente momentos de trabalho, momentos de ósseo, momentos de aposentadoria, mini aposentadorias, que é o que nós vamos ver neste episódio, mini férias com períodos de trabalhos. Você trabalha e você tem lazer ao mesmo tempo. Não existe mais uma distinção entre trabalho e tempo livre. O livro serve como um guia para aqueles que querem se libertar dos seus escritórios e tornar-se novos ricos. Na condição de um novo rico, você poderá decidir quanto tempo quer trabalhar, ou seja, terá liberdade financeira e não dependerá de um salário para custear as suas despesas. Poderá também decidir onde vai estar a qualquer momento, ou seja, liberdade geográfica. Obtendo a liberdade de escolher o que você vai fazer com o seu tempo e onde você quer estar geograficamente, não significa que você precisa necessariamente passar o resto da sua vida viajando e tomando sol em praias tropicais ao redor do mundo. O objetivo é pelo menos ter a liberdade de escolha. Para que você possa projetar a sua vida da forma como quiser, você vai precisar de tempo, renda e mobilidade. O autor propõe quatro passos para que as pessoas se libertem de uma vida de planos adiados e tornem-se parte do grupo seleto dos novos ricos. Os quatro passos são definição, eliminação, automação e liberação. A definição, que é o primeiro passo, vai ajudar as pessoas a entender as regras do jogo em que elas estão atualmente e também entender as regras do jogo em que elas estão interessadas em participar. Vamos agora conhecer algumas das regras mais interessantes que o autor considera importante definir. Aposentadoria é apenas um seguro para o caso de acontecer a pior das hipóteses, que é tornar-se fisicamente incapacitado de executar qualquer atividade e ter que depender dessa fonte de renda para sobreviver. A aposentadoria nunca pode ser uma meta, um destino para a sua vida, porque se isso for verdade, significa que você não gosta do que está fazendo. E se você por acaso gosta do que faz, não vai conseguir parar de trabalhar. Além do mais, depois de se aposentar, você não será capaz de manter o seu estilo de vida somente com o dinheiro da aposentadoria. Os novos ricos tiram mini-aposentadorias, porque os interesses e o nível de energia das pessoas são cíclicos. Sendo assim, essas mini-aposentadorias funcionam como uma oportunidade de recarregar as suas energias, reavaliar os seus interesses e aproveitar a vida durante a sua melhor idade, e não apenas no final. Outra regra muito interessante fala que estar sempre ocupado com os trabalhos e tarefas erradas não significa que você está sendo produtivo e que está na direção certa para atingir as suas metas. Uma outra regra que precisa ser definida é sobre a percepção que as pessoas têm a respeito da renda. A renda relativa é a mais importante do que a renda absoluta. O importante é você saber quanto realmente ganha por hora trabalhada, e não quanto você ganha por mês ou por ano. É preciso trabalhar a menor quantidade de horas e ganhar a maior quantidade de dinheiro possível, segundo essa regra. Outra regra muito interessante fala do estresse, onde o autor sugere que estresse é ruim, mas o eu-estresse é bom. Ele sugere que é necessário uma certa quantidade de estresse, que ele chama de eu-estresse, e que serve para nos tirar da zona de conforto, para que possamos constantemente desafiar os nossos limites. Gustavo, o conceito da aposentadoria que o Tim Ferriss apresenta, ele realmente é muito interessante. As pessoas têm uma visão equivocada da aposentadoria. Acham que quando se aposentarem, vão parar de trabalhar, ou que a aposentadoria é um momento que você não vai fazer mais nada e vai ficar simplesmente com os pés para cima. Pessoas passam 30 anos da sua vida trabalhando, tentando acumular algum dinheiro, algum capital, para os 60 anos, para os 65 anos, fazer aquilo que gosta, para morar na praia, para ir viajar, para ir curtir a vida. E quando nós falamos de aposentadoria, até um conceito de educação financeira, aposentadoria financeira, inclusive, não significa que você vai parar de trabalhar. Aliás, hoje não tem mais como você pensar que você vai parar de trabalhar. Nós vamos viver até os 90, aos 80, aos 100 anos, a expectativa de vida é cada vez maior. E quando você trabalha em alguma coisa que você, de fato, gosta, que você tem uma missão, que você tem um propósito maior, não faz sentido você parar de trabalhar. Há um tempo atrás, as pessoas naturalmente paravam de trabalhar na aposentadoria, porque o seu trabalho era um trabalho manual, era um trabalho que dependia do seu esforço físico. E quando você chegava na sua chamada aposentadoria, na sua terceira idade, você não tinha mais condição de despender esforço naquele trabalho manual. Mas como hoje o trabalho é cada vez mais baseado em formação, em tecnologia, e nós vamos viver cada vez mais, não faz sentido pensar em parar de trabalhar. Mas, por outro lado, como o autor apresenta uma grande sugestão, que é a mini-aposentadoria, você tem todo o direito de fazer mini-aposentadorias na sua vida. Por que você vai esperar chegar aos 65 anos para fazer o que você gosta, para viajar para um lugar que você quer, para morar no lugar que você quer? Por que você não começa a planejar e fazer isso a partir de agora? Alternando momentos de trabalho com momentos de lazer. E o outro ponto que você comentou é muito comum também, as pessoas vivem falando que estão ocupadas. Eu falei isso, inclusive, também no meu livro, onde dizer que está ocupado, dizer que está na correria, dizer que está uma loucura, que não tem tempo para nada, virou motivo de orgulho. Como que se fosse bom, fosse bonito dizer que você não tem tempo, você está com muito trabalho, como se isso fosse um rótulo de sucesso. E quando alguém me fala isso, que está sem tempo, que está na correria, eu internamente penso, como eu sinto muito, na verdade, por essa pessoa, porque você, infelizmente, não consegue gerir o seu próprio tempo. Dizer que você está na correria, que você está sempre ocupado, não deve ser um motivo de orgulho, porque não tem nenhuma relação com o seu sucesso, não tem nenhuma relação com prosperidade, e não tem nenhuma relação com esse novo modelo de trabalho, o novo modelo de riqueza, como o autor muito bem nos fala. Estar ocupado, simplesmente, é um sinal de que, muitas vezes, você não está conseguindo gerenciar o seu tempo, da melhor forma possível, e não está conseguindo ser produtivo, num tempo hábito possível. O segundo passo para tornar-se um novo rico, é a eliminação, e tem como objetivo fornecer o ingrediente de controle total do tempo. É necessário aumentar a quantidade de valor que você consegue produzir por hora, para que em duas horas, o valor gerado seja maior do que em 12 horas de trabalho normal. O livro apresenta conceitos muito interessantes, como, por exemplo, cultivar a ignorância seletiva, ou seja, saber tudo o que está acontecendo no mundo e na vida das pessoas, não vai lhe deixar mais próximo de atingir as suas metas. Outra dica interessante, é a respeito da dieta pobre em informações, onde a pessoa fica alguns dias sem ler jornais, revistas, notícias na internet, e sem assistir televisão. Depois de alguns dias, a pessoa consegue perceber que se tornou muito mais produtiva, utilizando as horas extras que ganhou, e que o mundo nem sequer soluçou, porque ela não acompanhou ativamente cada detalhe dos últimos acontecimentos. O autor sugere que é possível saber o que realmente importa, com uma simples pergunta a um amigo. Tipo, Ontem não consegui assistir o noticiário. Você poderia me dizer se aconteceu alguma coisa realmente importante? Outras dicas importantes nesse capítulo, são as leis de Pareto, que focam em fazer melhor 20% das coisas que geram 80% dos seus resultados positivos. E também a lei de Parkinson, que diz que uma tarefa irá se estender até o limite que foi estabelecido para ela, e na maioria das vezes, o que poderia ter sido executado em algumas horas, acaba se estendendo por dias, só porque a data limite para sua entrega ainda está longe. Juntando essas duas leis, podemos então identificar o que realmente é prioritário, e estabelecer uma data limite curta e realista, para que a tarefa seja executada. O segredo é ser eficaz, não eficiente, não se conforme em fazer tudo, procure priorizar fazer as coisas certas. Assim como existe uma grande vantagem de nós estarmos vivendo na era da informação, também tem um grande perigo. O perigo, como o autor comentou, de nós nos contaminarmos com excesso de informação, de nós perdermos tempo com excesso de informação, com excesso de conhecimento. E se nós pararmos para pensar no nosso dia, quanto tempo que nós não perdemos com coisas que não têm utilidade nenhuma? Quanto tempo que nós não perdemos, talvez, em redes sociais, em grupos do WhatsApp, em televisão, em programas de TV, lendo jornal ou notícias, talvez, que não vão ter interferência nenhuma com o seu dia, com a sua vida. Conversas que talvez, sobre tragédia, sobre problemas, que não vão ter resultado de interferência nenhuma na sua vida. Eu não assisto jornal, não assisto televisão há muito tempo. E quando alguém começa a conversar, a comentar sobre tragédia, sobre acidente, eu logo tento me esquivar e tento mudar de assunto, porque não tenho nenhum interesse de saber sobre isso. Eu sempre digo que se alguma notícia, alguma informação importante, tiver acontecendo no mundo, com certeza, você vai ficar sabendo, através de alguma pessoa, através de algum contato. Então, você não precisa ficar se preocupando, e ficar caçando informações, ficar com tanta informação, consumindo tanta informação, que você, de alguma hora, em algum momento, se for realmente importante, se for realmente útil, essa informação vai chegar até você. Se não chegou, é porque, de fato, ela não tinha utilidade nenhuma. nenhuma. E a lei de 80 a 20, a lei de Pareto, ela fala muito bem sobre isso, que os 20% do nosso tempo, que, de fato, trazem 80% dos resultados. 20% do nosso trabalho, que, de fato, traz 80% do resultado. 20% dos clientes, traz 80% do resultado. Essa lei vale para todas as áreas da vida. Ou seja, sempre uma pequena quantidade de tempo, de trabalho, de energia, de esforço, é o que traz a maior quantidade de resultados. Então, foque e concentre-se naquilo que, de fato, traz resultado para você. Tire a atenção, o foco principal, daqueles 80% que vão te trazer 20% do resultado. O seu foco tem que ser nos 20%. E, para isso, você vai precisar dizer não em alguns momentos. Você vai ter que dizer não em algumas oportunidades. Você vai ter que dizer não em alguns convites sociais, alguns convites profissionais. Em alguns momentos da sua vida, você vai ter que dizer não. Aliás, você vai dizer muito mais não do que sim. Porque você vai se focar, de fato, nos 20% que trazem resultados, que trazem, de fato, os melhores resultados para você. Vamos falar agora sobre o quarto passo para tornar-se um novo rico, que é a automação. A ideia é criar fluxos de renda e colocar no piloto automático, sem que seja necessário a sua presença. Assim, você será capaz de decidir o que fazer com o seu tempo extra. Poderá escolher entre criar mais receitas ou ativos ou aproveitar a vida em uma mini aposentadoria. Para criar negócios que funcionam de forma autônoma, sem a necessidade da sua presença, é necessário achar um nicho e um produto viável para aquele nicho, testar e validar o mercado e logo em seguida executar e implementar o negócio com técnicas que ele chama de gerenciamento por ausência. O gerenciamento por ausência significa terceirizar todos os aspectos do seu negócio e não se tornar um gargalo que concentra todas as decisões. para isso, é preciso encontrar as pessoas certas, dar a elas as informações necessárias e conectá-las com o seu sistema. O Tim Ferriss é um grande fã dos serviços de assistentes virtuais, que estão se popularizando cada vez mais em todo o mundo. São uma forma muito barata de terceirizar tarefas que podem ser executadas online, como marcar entrevistas e reuniões, fazer pesquisas na internet, dar prosseguimento a compromissos, tarefas e mensagens, criar documentos oficiais, fazer a manutenção de sites, web design, publicação, upload de arquivos, realizar revisões ortográficas, gramaticais e edição de documentos, realizar pesquisas para atualização de blogs na internet, realizar pesquisas de mercado, pesquisas financeiras, criar plano de negócios e até mesmo preparar apresentações. No Brasil, já existem algumas empresas que prestam serviço de assistentes virtuais e essa é uma grande forma de automatizar diversas fases da construção de negócios que funcionam no piloto automático. O livro apresenta muitos cases de pessoas que criaram as suas fontes de rendas automáticas e também algumas dicas de ferramentas e estratégias. Muitas pessoas e principalmente empresários no Brasil fazem o que eu chamo de economia burra. Para tentar economizar algum valor financeiro, eles acabam assumindo ou executando alguma tarefa que poderia ser facilmente delegada ou que poderia ser facilmente terceirizada para uma outra pessoa. Isso tanto na sua vida pessoal, às vezes dentro de casa, no seu dia a dia, quanto na empresa também. antes de você executar alguma tarefa, pare e pense quanto tempo eu vou despender nessa tarefa e quanto vale o meu tempo? O que eu poderia estar fazendo com o meu tempo? Será que não vale mais a pena eu pagar para uma outra pessoa executar essa tarefa e eu focar o meu tempo naquilo que vai me trazer o maior resultado possível? As pessoas esquecem que o tempo é a nossa principal moeda, o tempo é a nossa maior preciosidade, o tempo vale muito mais do que dinheiro, inclusive. Se eu estou tirando uma hora do meu dia para fazer um trabalho operacional, um trabalho burocrático dentro da empresa, dentro do escritório, dentro de casa, eu estou automaticamente tirando uma hora da minha vida, do meu dia, que eu poderia estar produzindo com muito mais eficiência e muito mais qualidade. E para mim saber quanto vale essa uma hora é muito fácil. Se essa uma hora fosse delegada, eu iria pagar X para alguém executar essa hora. E se eu estivesse utilizando essa mesma hora para produzir alguma coisa, eu poderia estar ganhando Y. Então, pare de fazer a economia burra entre querer economizar dinheiro fazendo uma atividade, fazendo uma tarefa que não é a sua tarefa principal, não é o que vai trazer dinheiro para a sua empresa, não é o que vai trazer dinheiro para a sua vida e passe, então, a se focar, a concentrar naquilo que realmente tem valor, naquilo que realmente tem utilidade. O Robert Kelsaik uma vez falou uma frase que me marcou bastante em algum dos seus livros, onde ele diz que se você não conseguir ficar 30 dias longe do seu negócio e quando você voltar o seu negócio estiver pelo menos igual ou melhor do que quando você saiu, você não tem um negócio, você tem um emprego. Então, use isso como referência no seu trabalho, no seu negócio. Se você não consegue ficar um dia, uma semana, um mês fora do seu negócio que as coisas não acontecem, que as coisas não fluem, é hora de repensar o seu negócio. Talvez alguma coisa não está certa, talvez o seu modelo de gerenciar não está certo, o seu modelo de delegar não está certo, o seu modelo de liderar não está certo, porque se a empresa depende de você para que as coisas aconteçam, ela ainda não é uma empresa. Uma empresa precisa rodar de forma automática, precisa rodar com outras pessoas e hoje nós temos diversas ferramentas para isso. A automatização que o autor cita muito no seu livro é cada vez mais fácil hoje com a internet, com a tecnologia. Nós conseguimos automatizar tudo. Você pode automatizar o seu e-mail, você pode automatizar o seu site, você pode automatizar a venda de um produto, você pode automatizar o atendimento via WhatsApp ou telefone da sua empresa, você pode automatizar tudo. Existem ferramentas para tudo e essas ferramentas são acessíveis, que são práticas, são fáceis de utilizar, que a gente pode utilizar e com isso aproveitar muito melhor o nosso tempo. Finalmente chegamos no último passo que você precisa executar para tornar-se um novo rico, que é dominar a arte da liberação. Esse é o manifesto de mobilidade das pessoas inclinadas à globalidade. Nesse capítulo você vai aprender como libertar-se do seu emprego e romper para sempre os laços que o prendem a um único lugar, conquistando dessa forma a sua liberdade geográfica. A ideia mais interessante desse capítulo descreve os passos para que você consiga criar tempo para montar um negócio no piloto automático, mesmo enquanto trabalhando em um emprego das nove da manhã às cinco da tarde. Para executar essa tática, primeiro é necessário convencer o seu chefe ou a sua organização a investir dinheiro em você. Procure algum treinamento ou curso que aumente o seu valor e tente convencer os seus superiores a pagar esse treinamento para você. Assim, o seu poder de negociação aumenta, já que a perda será maior caso você peça demissão. Depois, diga que está doente e falte o trabalho por dois dias. Trabalhe em casa e faça um relatório de como conseguiu ser muito mais produtivo do que trabalhando no escritório. Mencione para o seu chefe que você gostaria de fazer alguns testes trabalhando em casa um ou dois dias por semana. Você terá grandes chances de ser mais produtivo em casa, pois irá se livrar de reuniões que só servem para perder tempo e evitar todas as extrações e interrupções que existem normalmente em um escritório. Após alguns dias, marque uma reunião com seu chefe e mostre a ele os resultados fantásticos e o aumento da sua produtividade e faça a ele a proposta de trabalhar ainda mais dias em casa. O autor garante que executou esse experimento e conseguia realizar o seu trabalho normal muito mais rápido, evitando distrações e até mesmo utilizando assistentes virtuais. Assim, ele conseguiu tempo extra para criar fontes alternativas de receita e finalmente demitir-se de seu emprego formal para tornar-se um novo rico. O livro apresenta diversos cases de pessoas que utilizaram essas táticas e também traz as ferramentas que são úteis para o processo de liberação e a conquista da sua mobilidade. Faz mais de dois anos que eu trabalho no modelo home office e hoje dificilmente abro mão desse modelo. Praticamente 80% do meu tempo eu consigo fazer baseado de casa com acesso a computador, a internet, já que grande parte dos meus negócios são ligados a tecnologia, startups, tecnologia, empresas que estão de alguma forma ligadas com internet, com tecnologia ou com informação também. E apenas 20% do meu tempo que eu destino para fazer trabalhos foras, palestras, eventos, viagens, reuniões presenciais. Mas grande parte do meu tempo, grande parte do meu dia eu consigo fazer utilizando recursos de tecnologia, utilizando Skype, utilizando Hangout, utilizando internet, todas as ferramentas que nós temos à disposição, à mão hoje para facilitar no trabalho remoto e com certeza isso me dá muito mais tempo, eu perco muito menos tempo em trânsito, em deslocamento, em espera, em fila e ganho muito mais produtividade, ganho muito mais qualidade de vida, ganho muito mais energia, muito mais qualidade de vida. E um exemplo que eu dou, inclusive eu falei no meu livro de uma migração de um trabalho tradicional para o modelo home office foi quando eu tinha entre 16 ou 17 anos. Eu fui fazer um trabalho esporádico numa empresa familiar, uma empresa do meu tio, e eu acabei assumindo uma função de atendimento. Literalmente, na prática, eu recebia ligação de clientes que ele tinha, lojas de vários lugares do Brasil que compravam da empresa dele e eu recebia ligação diariamente dessas pessoas fazendo pedido ou querendo algum tipo de informação, algum suporte, alguma dúvida. E depois de dois meses dentro dessa função, uma função totalmente operacional de atendimento telefônico, eu comecei a me questionar por que eu precisava passar oito horas o dia, o dia todo, sendo que tinham dias que eu recebia cinco ligações, dez ligações e ficava grande parte do meu tempo em casa, de forma ociosa no trabalho. E eu comecei a pensar sobre isso e busquei algumas soluções para isso. E eu me deparei com a tecnologia VoIP, onde você pode ter uma linha telefônica dentro do computador da internet. Naquela época era bastante novo, era novidade isso. Então eu fiz uma proposta para o meu tio de reduzir o meu salário pela metade do valor. Eu estava ganhando o valor, ele me pagaria metade do valor, eu faria exatamente a mesma coisa, só que eu faria de casa. Quando alguém ligasse para a empresa, cairia no meu computador, eu estaria dentro da minha casa e eu atenderia através de lá e passaria as informações, os recados, os pedidos diretamente para ele em tempo real. E o que eu fiz então foi justamente pegar mais clientes que também queriam essa mesma função, esse mesmo serviço. Eu peguei mais cinco empresas, mais cinco clientes, ou seja, ganhei mais do que o dobro do que eu estava ganhando naquele trabalho, trabalhei de casa, trabalhei em home office, tive mais liberdade, tive mais tempo, mais qualidade de vida, ganhei mais e ofereci uma solução ainda mais útil para as empresas, para os clientes que pagaram menos para ter o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de atendimento. Então use a sua criatividade para pensar em formas disruptivas. Muito provavelmente o seu trabalho, a sua função, ela tem alternativas de ser desenvolvida de alguma forma diferente. Se você acha que não tem, é cuidado porque muito em breve alguém vai fazer isso. Então, que seja você. Eu acredito fortemente que cada vez mais nós vamos ter esse perfil de empreendedor. Um perfil de empreendedor autônomo, um perfil de empreendedor individual, aquele cara que em vez de ser funcionário, empregado, ele vai prestar o serviço para uma empresa. Só que em vez de ele prestar o serviço para uma empresa só, ele pode prestar o serviço para duas, três, cinco. Ele pode ganhar mais, ele pode ter mais qualidade de vida, mais independência e pode reduzir, inclusive, o custo para muitas empresas. A terceirização, esse trabalho remoto, com certeza, vai ser cada vez mais comum e vai mudar a relação de muitos trabalhos, de muitos empregos e de muitas empresas que ainda trabalham com o modelo tradicional. Meus amigos, nós vamos chegando no final de mais um episódio do ResumoCast. Certamente, como você viu, o objetivo não é que você trabalhe apenas quatro horas por semana. Aliás, você vai querer trabalhar mais, assim como o próprio TeamFest também trabalha muito mais do que isso, porque ele trabalha naquilo que ele gosta, ele trabalha naquilo que dá satisfação, aquilo que ele tem uma vontade, o que ele tem propósito. A grande diferença é que você vai trabalhar de uma forma muito mais produtiva e você não vai ser escravo do seu trabalho. Você tem liberdade de tempo, você tem liberdade geográfica, você tem liberdade financeira. Essa é a proposta do livro, trabalhe quatro horas por semana e espero que você possa tirar algum insight que nós comentamos aqui para melhorar a sua produtividade, para melhorar o seu resultado, seja no seu trabalho ou seja na sua empresa. E antes de encerrarmos, gostaria de deixar um recado para você que nos ouve aqui no ResumoCast, você que está querendo empreender ou que já tem um negócio, mas está com alguma dificuldade, eu vou realizar a primeira turma presencial do meu treinamento MBA Empreendedor, que é justamente para formar novos empreendedores ou para ajudar empreendedores que estão com dificuldade. A primeira turma presencial vai ser no dia 16 de julho, vai ser um sábado, o dia inteiro, dentro de um hotel, onde nós vamos ter muito conhecimento, muita informação, muita prática para ajudar a tirar ideias, projetos do papel e colocar na realidade e também para compartilhar muitas das minhas experiências, muitos dos erros que eu já cometi, das coisas que funcionam e do que não funcionam dentro do modelo de negócio. Esse treinamento vai ser realizado em Bumenau, Santa Catarina, vai ser a primeira turma no dia 16 de julho, é um sábado, o dia inteiro. Então, se você é de Bumenau, da região Santa Catarina ou conhece alguém dessa região ou queira, inclusive, ir aproveitar e conhecer a região e participar do treinamento, fica ligado na minha página do Facebook, João Cristofolini, que na semana que vem, em breve, nós vamos abrir as inscrições para esse treinamento e o objetivo é que nós levemos esse treinamento para outras cidades e outras capitais também. Então, se você não tem como ir a Bumenau, mas tem interesse, fica ligado também na minha página, nos meus canais, que em breve nós vamos abrir outras turmas também. Tá certo? Por hora é isso e nós nos vemos então no próximo episódio na semana que vem com mais um livro para empreendedor. Até lá! Se você ainda não assinou o ResumoCast no seu smartphone, entre em resumocast.com.br e lá você pode deixar o seu e-mail para receber todas as instruções de como assinar no seu tablet ou computador ou no seu smartphone. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri